E aí família palestrina, tudo verde com vocês? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal, mas um pós-jogo, né? Vocês estão felizes aqui, tanto quanto eu, fazia tempo que a gente não tinha uma sequência de vídeos aqui no canal, né? Com um sorriso assim, né? Quase chegando aqui na orelha. Então eu queria muito pedir o apoio de vocês, deixando muito like, se inscrevendo no canal se você tá aqui assistindo o vídeo e não é inscrito, e ativando também o sininho de notificação que amanhã tem informações sobre o Palmeiras, beleza? Porque o negócio aqui tá fervendo, né? Nos bastidores, inclusive de contratações. O Palmeiras oficializou aí a contratação de um zagueiro, de um chileno, né? Que também é da seleção chilena e é um zagueiro novo de 24 anos e que eu acho que vai dar muito certo aqui no Palmeiras, até porque foi uma contratação silenciosa. Ninguém sabia dessa contratação e acabou acontecendo. Então ótimo, né? Que a gente cobrava muito isso. Inclusive eu cobrei, falei que eu tinha medo do Palmeiras dormir no ponto e não fazer uma contratação, até porque o Palmeiras tem até segunda-feira, que aí fecha a janela de transferência do exterior. Mas enfim, vamos falar desse jogo de hoje do Palmeiras aí, entre Palmeiras e Bragantino, no qual o Palmeiras teve uma vitória, no qual o Palmeiras já veio de uma vitória jogando lá em Bragança. E o Palmeiras jogou hoje assim, mais tranquilo, né? Como o pessoal fala ali, jogou já com o resultado... não, é o resultado debaixo do braço? É não, é o... jogou com o regulamento embaixo do braço, né? É assim que o pessoal fala. Mas o Palmeiras estava tranquilo, até porque o Bragantino não levou nenhum perigo ao gol do Palmeiras hoje. O Everton nem sujou o uniforme. O que me preocupou um pouquinho no começo foi só com a lesão do Wesley, que foi bem no comecinho, uns 15 minutos mesmo. Ele ali, né, acabou se machucando sozinho, prendeu o pé no gramado, torceu o joelho. De começo eu achei que tinha sido a lesão no tornozelo, mas não. No intervalo eu vi que foi no joelho. E que me preocupa porque quando será que o Wesley vai voltar? O Wesley que é um jogador que vem dando velocidade para o time do Palmeiras. Vocês perceberam, tanto quanto eu, que com a saída dele o Palmeiras perde um pouquinho do contra-ataque ali, que ele é um jogador muito ágil, um jogador que dribla, um jogador que vai para cima, que chuta bastante, né? Um jogador que tem uma visão muito boa também. Então acho que o Palmeiras perdeu um pouquinho nesse quesito. Mas o Verão entrou e foi feliz, né? Porque o gol saiu dos pés dele. Ele que tem muita sorte, né, gente, para fazer gols. Com... entrando, né? Às vezes ele acaba de entrar e já faz o gol. Ele está no lugar certo e na hora certa. Em uma jogada no qual o Bragantino acabou perdendo a bola. E eles aproveitaram. O Vinha fez um cruzamento muito bom no pé do Gabriel Verão. Eu até comentei aqui em casa e falei, nossa, se fosse o Diogo Barbosa ali, com certeza ele teria mandado essa bola aqui em casa, né? Lá na Lua. E com certeza ele não acertaria esse cruzamento. Eu vi muita gente falando sobre o Vinha. Ah, vocês criticaram o Vinha e tudo mais. Na verdade não é uma crítica ao Vinha. É que quando eu falei algo sobre o Vinha, é que assim, o Vinha, ele estava errando muito, né? Passes e jogadas que ele não errava. Às vezes um passe curto ali, ele errava e ele estava meio que desconcentrado dentro do jogo. Mas eu achei o Vinha, desde a primeira vez que ele vestiu a camisa do Palmeiras, um lateral muito bom. Um lateral que é tão bem defensivamente quanto ofensivamente, mas ofensivamente ainda muito mais. Inclusive ele é o garçom do Palmeiras, tá? Passando na frente do Gabriel Menino e do Wesley, que eram os dois garçons do Palmeiras aí, né? Então o Vinha, que é um jogador diferenciado. Porque como eu disse, ofensivamente e defensivamente, ele é um jogador que agrega muito o Palmeiras mais ofensivamente. Mas não deixa um buraco ali, né? Igual a gente falava quando o Diogo Agosa vestia a camisa do Palmeiras, né? Aquela avenida. Então eu gosto muito do Vinha e parabéns a ele que deu esse passe para o gol do Verão. Bom, gente, o que eu vi do Palmeiras no primeiro tempo? O Palmeiras marcando, né? Muito em cima, roubando muitas bolas ali no meio também. É um Palmeiras bem diferente daquele Palmeiras que vinha sendo apresentado com o Luxemburgo, que eu já falei isso em outros pós-jogos também, né? Eu já vi um jogo do Palmeiras bem parecido com o comando do Cebola. Um pouco menos de intensidade, porque eu acho que com o Palmeiras ali com a vitória, eles tiraram um pouquinho o pé, eles já sabiam que já estariam praticamente classificados, né? Nós temos jogo agora importante contra o Vasco, depois semana que vem já tem Copa do Brasil novamente. Então eles tiraram um pouquinho o pé, tá? Mas não que o Palmeiras ficou desligado, nem teve perigo de gol, nada do tipo. O Palmeiras só jogou ali um pouquinho mais recuado, né? Esperando um pouquinho mais o Bragantino, mas isso não aconteceu. O Braga começou marcando o Palmeiras, acho que eles tentaram ali fazer um gol logo no comecinho, mas foi o Palmeiras que fez aos 29, né? Como eu disse, com o gol do Verão. E o segundo tempo do Palmeiras, gente, foi um pouco menos produtivo que o primeiro, porque no primeiro aconteceu o gol, no segundo foram poucas chances do Palmeiras ao gol, no primeiro até o Palmeiras tentou um pouquinho mais, mas como eu disse, no segundo o Palmeiras ficou esperando muito mais o Bragantino. Na verdade ficou um pouco mais um jogo retruncado, né? Palmeiras esperando o Bragantino, o Bragantino esperando pelo Palmeiras, a posse de bola ali um pouco mais do Palmeiras, mas perigo de gol, assim, de nenhum, talvez um pouquinho mais do Palmeiras no finalzinho do gol, que teve alguns chutes um pouquinho mais, alguns chutes um pouco mais perigosos, mas do resto nada, principalmente pro Everton, que hoje nem se sujou. Algo que eu queria pontuar aqui pra vocês, eu falei, inclusive, eu falei isso no último pós-jogo, que Felipe Mello como meia, gente, é algo... eu nem sei a palavra que usar aqui. Ele tem um passe muito bom, o passe do Felipe Mello é sensacional e é por isso que eu gosto dele como volante, porque ele é um cara que marca, ele é um cara que tem uma visão. Teve uma hora ali que ele pegou a bola, assim, de primeira, ele já jogou, ele viu, eu não lembro pra quem foi que ele tocou, mas ele viu o jogador entrando ali, sabe, pelos lados e já tocou a bola muito rápida, assim, sem pensar. Então, essa pra mim é a vantagem do Felipe Mello, né, é algo positivo nele e que pra mim é sensacional. Teve no segundo tempo aí a expulsão do Luan Candidão, que foi revelado na base do Palmeiras, né, ele era da base do Palmeiras e agora está servindo aí o Bragantino. E, inclusive, ele levou dois cartões amarelos em menos de 10 minutos, saiu chutando tudo lá, saiu chutando o pau da barraca, chutou o banco de reserva, saiu chutando garrafa ou sei lá o que foi lá que ele saiu chutando, baixo demais, né. Um jogador que saiu do Palmeiras com tanta perspectiva de que seria um grande jogador, eu acho que não precisava de tudo isso, né, Luan. Mas, enfim, se não é mais o Palmeiras, não caguei, né. Aí o Abel fez algumas substituições, ele entrou com o Willian e o Ramires, tirou o Luiz Adriano e o Veiga, né, e depois também ele colocou o Scarpa e o Danilo e tirou o Vinha e o Felipe Mello, acredito que ele fez a substituição pra descansar um pouco, como eu disse, a gente sabe que tem jogo agora domingo, depois tem jogo de novo durante a semana, né. E também acredito que muita gente criticou a entrada do Ramires, eu também me descabelei aqui, já falei não, o Ramires não. Mas, gente, eu não questiono essa substituição do técnico, do Abel, até porque o Abel acho que queria ver com seus próprios olhos ali o que o Ramires faria, né. Será que o Ramires é tão ruim assim mesmo? Porque todo mundo conhece o Ramires, né, gente, ele é um jogador bem conhecido, então acho que o Abel queria ver com seus próprios olhos e falou não, deixa eu dar uma chancezinha pro Ramires aqui pra ver o que ele vai aprontar. E aí o Palmeiras ficou jogando com o jogador a menos. Na verdade, nós estávamos com vantagem por conta do Luan ter sido tomado o cartão vermelho, aí entrou o Ramires e ficamos, né, 10x10 ali. Enfim, gente, foi a única substituição que eu reclamei um pouquinho, mas que eu não acuso, nem estou aqui cornetando o técnico, pelo amor de Deus, é porque eu acredito que ele esteja mesmo testando, inclusive ele até colocou o Scarpa no lugar do Vinha, ali na lateral, que o Scarpa Vinha muito bem, inclusive, como lateral improvisado. Mas, gente, é isso, tá? Então eu queria saber realmente a opinião de vocês, eita, levantei aqui a minha colinha, gente. É assim, eu não decoro tudo também, tem que fazer umas anotaçõezinhas aqui sobre o jogo, né, pra gente falar aqui pra vocês, até porque o vídeo é sem edição. Mas espero que vocês tenham gostado, entendido, deixo a opinião de vocês, o complemento de vocês aqui, o que vocês acharam da estreia hoje do novo técnico do Palmeiras. A gente se vê amanhã aqui no canal, então já ative o sininho de notificação aí com mais informações do Palmeiras. Deixo a opinião de vocês, deixo o like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais aí, até amanhã. E é isso, estamos classificados e vamos esperar amanhã o sorteio da próxima fase aí da Copa do Brasil. Um beijo pra vocês, até mais, e avante, palestra!